Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem, um vídeo que até demorou um pouquinho a sair, porque tive que ver uma vez, em alguns casos, revi alguns momentos do jogo mais de uma vez, mas a gente vai falar qual foi a verdadeira influência de Fábio Carilli nesse primeiro jogo contra o The Strongest. Ah, Thiago, você ainda está repercutindo no jogo contra o The Strongest, amanhã já tem Atlético Mineiro, a gente vai falar sobre o Gal, muita calma nessa hora, mas o jogo contra o The Strongest é um jogo muito rico para a nossa sequência de temporada, é um jogo que diz muito para o Atlético daqui para frente, beleza? Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem like, quem quiser deixar o Pixada, esse aqui, o e-mail, a chave Pix, né? Thiago P. Marchesina, arroba gmail.com, a gente tem o patrocínio da KTO que nos oferece esse código promocional, no seu primeiro depósito você ganha mais 20%, mandar um abraço também para a Evolução Pisos e para a United Gen. A United Gen é uma academia que fica no Água Verde, uma academia parceira, tem gluta, tem musculação e principalmente tem uma comunidade muito legal te esperando para você aí que quer trabalhar no projeto social, você quer fazer parte de um projeto social, o trabalho dos caras é realmente incrível e também a melhor loja de pisos de todo o Paraná que vocês estão cansados de saber que a Evolução Pisos agora está tendendo o Paraná inteiro, hein? Então fecha com os caras porque é realmente um trabalho muito legal do pessoal da Evolução Pisos. Vambora? Vamos falar de Atlético e de Fábio Carilli? Muita gente ficou em dúvida, né, cara? Porque, pô, o Carilli treinou muito pouco tempo Atlético, foi só uma sessão de treino, uma sessão curta, mas o que eu pude apurar, o que eu pude investigar internamente é que o trabalho de vídeo foi muito intenso. Conversas individuais, conversas coletivas para que o time soubesse os pontos fracos do The Strongest e para que o time soubesse principalmente uma organização coletiva a partir das ideias do Fábio Carilli que provavelmente vão ficar mais claras daqui em diante. Contra o Galo vai estar um pouquinho melhor, contra o Tocantinópolis vai estar melhor ainda, contra, enfim, contra o Flamengo em sequência. Então o Atlético passa por um processo de trocar a roda do caminhão com o caminhão andando, é sempre um processo difícil, é sempre um processo desgastante, mas acho que a gente conseguiu ver muita coisa legal. Uma organização muito interessante, uma palavra que o professor bate muito na tecla, né, organização que no final das contas, assim, ele certamente ficou satisfeito com o que viu, cara. O Carilli não chegou tão feliz na coletiva, apesar da ameaçadinha ali no Teranjo, o Carilli não chegou tão feliz na coletiva à toa. Vamos para os sprints, vamos para os sprints. Esses primeiros sprints é para a gente constatar o seguinte, organização defensiva, como o time se posta defensivamente. Aqui a gente vê claramente a primeira linha de três, interessante a força física dessa linha ofensiva, todos os jogadores muito fortes fisicamente, todos os jogadores capazes de entrar na disputa, todos os jogadores capazes de realmente darem mais segurança ao gol do Atlético nessa linha de quatro aqui, Orihuela e Abner pelas laterais, Pedro Henrique e Matheus Chilipo por dentro. Aí você tem mais uma linha de quatro, os dois volantes e os dois extremos. Esses oito jogadores, mais os dois jogadores à frente, eles costumam ficar muito próximos da zona da bola para sufocar, para congestionar ali, para não oferecer linhas de passe para a equipe adversária. Você vê o Teranjo um pouquinho mais à frente e o Pabllo. Então a gente já vinha mostrando como o Corinthians marcava bem parecido com o Carilli não. Quatro, quatro, um, um nesse momento defensivo. Outro print para mostrar, linha de quatro aqui, linha de quatro aqui, aí você tem os dois jogadores mais à frente. Ah, Thiago, o que pode ser chamado a atenção nessa linha de quatro? Compactação, pouco espaço na entrelinha, quem se atrever a entrar na entrelinha do Atlético vai ser claramente sufocado, marcação forte pelos lados com o bom retorno, com a boa recomposição dos pontos. Eu achei o ponto mais legal a ser levado em consideração nessa marcação baixa do Atlético, além das saídas rápidas para a transição, né? A gente ainda vai ver isso com mais calma. Aqui a gente vê a saída do Atlético fazendo uma saída bem apoiada, os dois volantes participando, o Oriol estava aberto daquele lado, os dois zagueiros e o lateral. Então não é apenas uma saída de três ou nem sempre é uma saída de três. Em alguns momentos a gente vê também uma saída com cinco, seis, às vezes até sete jogadores. Se a gente viu o Coelho voltando bastante, o Teranjo voltando bastante para participar dessa saída. Agora a gente vê aqui a famosa saída de três e uma ocupação defensiva do campo do Atlético muito legal. A gente vê que basicamente o Atlético está ocupando com todos os jogadores, menos o goleiro Bento, o campo adversário. Óbvio, foi no contexto que a gente enfrentou um adversário mais fraco e que permitia a gente fazer isso. Foi um contexto que permitia a gente fazer isso, mas é legal saber que o Atlético se sentiu confortável com a bola, é legal saber que teve variação na saída de bola, que teve variação na recepção dessa bola no meio campo. E como Atlético também se sentiu confortável atacando um time que estava bem postado. O The Strongs estava bem postado. Aqui a gente vê uma saída de bola mais diferentona, com o apoio dos volantes. Os zagueiros abrem, o Matheus Felipe quase como um lateral, o Pedro Henrique desse lado. Aí você tem aqui o Brian descendo para participar dessa saída de bola. Quem acompanhou nessa análise do Brian também sabe que ele faz isso desde os tempos de Del Valle. O Goumoura se posiciona aqui nas costas do volante para essa primeira quebrada de linha acontecer. O Abner está aqui mais à frente, o Orehuela está aqui mais à frente. Mas os volantes dando uma sustentação muito legal também nessa saída de bola do Atlético. Sabe, rapaziada? Agora a gente vai ver algo que também faz parte da fase defensiva. Como o Atlético conseguiu recuperar bastantes bolas no campo do The Strongs. Foi um time que sufocou, foi um time que amassou, foi um time que incomodou, tá ligado? Foi um time que incomodou. Então, o Goumoura recuperou bastante bola, o Coelho, o Canobio, todos recuperaram várias bolas e deram uma segurança maior para o Atlético. Não tenho dúvida disso. Deixa eu ver esse frente aqui. O que eu quis trazer com esse frente aqui é que, ah, novamente a pressão. Novamente a pressão. O The Strongs saindo em transição. O Atlético sufoca o portador da bola não permitindo que essa transição acontecesse. O Atlético até conseguiu fazer algumas faltas táticas interessantes, sabe? Algumas faltas para parar de jogar, umas faltas bem estratégicas. Aqui a gente viu novamente o Atlético ocupando. Olha onde estão o campo adversário. Olha onde estão os dois zagueiros jogando em bloco alto, sabe? Os dois zagueiros se sentindo confortáveis para jogar em bloco alto. A gente viu o Matheus Chilipe fazendo uma belíssima partida, cara. Até pelo fato de se levar em consideração que é um atacante novo, que é um atacante que ainda vai... Que é um zagueiro, né? Novo, que é um zagueiro que ainda vai ganhar experiência. Que é um zagueiro que ainda vai viver os seus melhores momentos. Eu tenho certeza que o Matheus Chilipe ainda vai desenvolver e desenvolver bastante. Mas é interessante a maturidade. Acho que foi até melhor que o Pedro Henrique em vários sentidos. Aqui a gente vê uma jogada que aconteceu bastante em ambos os lados. As ultrapassagens, sabe? O jogador recebe bem aberto, atrai a marcação. E outro jogador passa pelas costas dessa marcação para receber. O Abner foi um jogador muito utilizado nessas ultrapassagens. Aqui a gente vê o passo do Abner para... O passo do Cuidio para a ultrapassagem do Abner. Dois jogadores aqui na base da jogada. Mas foi uma jogada que deu mais profundidade. A gente sabia que era um conceito que o Carilli ia utilizar bastante. Esse conceito de profundidade. Esse conceito de utilizar o campo até o final, sabe? Mais uma ultrapassagem do Abner agora no segundo tempo. Olha onde está o Cuidio e olha onde está o Abner. Um Abner com muito mais liberdade. Um Abner que soma muito quando tem essa chegada no fundo. Tem essa chegada na fase ofensiva, sabe? Chega de um Abner preso. Talvez o que mais me incomodasse na época do Valentim era exatamente como o Abner se limitava à fase defensiva do jogo. Não é isso que a gente quer ver. Quer ver um Abner atacando. Quer ver um Abner chegando até o fundo. Muito importante. Aqui a gente vê um Abner entrando na área. Para ver como foi um Abner participativo. Sabe? Deu um desviozinho. O Pablo completou. Mas legal voltar a ver o Abner. Sabe? A gente viu no vídeo de análise do Carilli como foi interessante as entradas do Arana na área. Na época ali do Corinthians. O Abninho tem essa capacidade boa também. Aqui mais uma ultrapassagem. Dessa vez do Gumoura. Um volante chegando mais à frente. Um volante fazendo volume por esse lado esquerdo. Numa transição puxada pelo próprio Gumoura. Sabe? Dá no coelho. E o Gumoura pede novamente a bola. E o Canóbio perde essa chance na cara do gol. Mas é interessante ver essa diagonal do Canóbio entrando na área também. Buscando uma zona de finalização. Aqui a gente vê o bloco ofensivo do Atlético em transição. Realmente são bastantes jogadores tentando fazer essa transição bem feita. Da mesma maneira que o Gumoura fez. Mas de maneira individual. O Atlético também conseguiu fazer essa transição. E com espaço aqui na ultrapassagem. Espaço legal aqui para um diálogo no corredor. Se o Coelho passasse desse marcador aqui teria um campo inteiro. Ou se ele conseguisse acertar o passe para esse jogador que estava vindo por dentro. Ele também estaria muito bem. Sabe? Aqui a gente vê o Coelho num contra um. A gente vê o Coelho num contra um. Algo que aconteceu bastante. O Atlético a todo momento buscava botar os seus pontos num contra um. E o Coelho foi um personagem que acaba sendo um protagonista desse cenário. De ir para cima. De buscar a jogada individual. Então, boa partida do Coelho. Muita gente ficou encantada com a entrada do Vitinho. E foi muito justa. Mas a partida do Coelho foi muito legal também. Sabe? Aqui a gente vê os triângulos. Deu até polêmica lá no Twitter. A questão dos triângulos. Botei um printzinho formando os triângulos. Botando os triângulos bem escancarados. Vou até mostrar para você o print. Que eu botei lá no... Acho que não dá para ver, não. Que eu botei lá no Twitter. Viralizou. Nego me sacaneando. Faz parte. Faz parte. É assim que funciona nas redes sociais. Principalmente no Twitter. Mas o triângulo aqui pelo lado direito foi um triângulo que funcionou legal. com o Canóbio. Com o Brian e com o Ruela. No lado esquerdo com o Terence Abner. E também com o Coelho. Ou com o Vitinho. Sabe? Então os triângulos vão ser marcas assim. Certamente a gente vai ver constantemente nesse time do Atlético. Aqui a gente vê o Canóbio afunilando. Saindo do lado do campo bem aberto. Como a gente viu aquele print do Coelho. Do protagonismo dos pontos. Sabe? Mas traz esse jogo para dentro. Traz para uma possível finalização. Traz para uma possível situação. Sabe? Então o Canóbiozinho conseguiu jogar por dentro. Conseguiu jogar por fora. Partida muito intensa de Agostinho Canóbio. Com alguns erros técnicos. Mas partida muito intensa. Aqui a gente vê uma diagonal do Canóbio. Buscando a área. Buscando o momento de finalização. Depois de uma boa bola do Gumoura. De um bom lançamento do Gumoura. Acabou que o Canóbio não conseguiu a finalização. Mas jogada interessante. O Canóbio entrando na área. Até deixando esse corredor aqui para o Orihuela. Se o marcador só acompanhasse o Canóbio e o Orihuela estivesse mais ligado na jogada. Ele poderia aproveitar esse corredor externo gerado aqui nas costas do volante do The Strongest. Então apoio muito forte dos pontes. Apoio muito forte dos laterais. Os volantes também participando do jogo. Você vê sempre o Brian na entrada da área. Sempre tentando ajudar. Sabe? Aqui a gente vê o início do lance do gol. O Abner toca para o Canóbio. Eu não entendi nem muito essa movimentação não. Porque o Canóbio estava nesse lado esquerdo. Mas o Abner toca para o Canóbio. O Canóbio faz o que? O Canóbio usa a ultrapassagem. Que a gente tanto viu. Do Abner, do Gumoura. Agora dessa vez a ultrapassagem para o Vitinho. Para ser lançado em profundidade. Um contra um. Falta. Pênalti. Mas a área povoada aqui. Entrada da área também. Se o Vitinho quisesse e conseguisse dar o passe. Ele teria uma opção de finalização. Então um Atlético muito organizado. Sempre atacando em conjunto. Sempre atacando com uma, duas, três opções de passe. Três, duas opções de assistência. Situação muito interessante. Aqui a gente vê um Atlético se juntando. Para construir uma zona que o Atlético já tinha vantagem no placar. Então se aproximando. Evitando bolas mais longas. Trazendo o jogo mais para perto de si. Sabe? Para ter a bola. Para ter essa retenção. Para evitar transições do time adversário. Aqui a gente vê já uma formação ofensiva da reta final. Que é um 4-2-4. Cirino aberto de um lado. Vitinho aberto do outro. Marlos e Terence por dentro. Uma formação que inclusive. Fábio Carilli elogiou. E falou que pode usar outras vezes. Sabe? Marlos e Terence por dentro. São dois jogadores que eu acho que são meias. Mas podem servir desses jogadores de chegada. Desses jogadores de ataque. Aqui a gente vê o Marlos como a gente gosta de ver o Marlos. Como esse jogador cerebral. Como esse jogador de construção. E já tem atacante. O Vitinho aqui tentando explorar a profundidade. O passe não entra. Mas assim. É uma jogada que eu acho que a gente pode ver muito. O atacante. Nesse caso eu acho que é o Pedro Rocha. O próprio Terence. Caminha para frente. Atraindo a marcação. Para o ponta. Explorar em diagonal. As costas adversárias. Aqui a gente vê. Para terminar o Cirino. Aproveitando essa profundidade também. Predendo bola no campo de ataque. O que mostra também. Que dá para ter um atacante móvel. E um atacante móvel nos oferece bastante jogo. Seguinte rapaziada. Trouxe vários conceitos. Conceitos de triângulo. Conceitos de organização defensiva muito sólida. Nesse 4-4-1-1. O triângulo do meio campo do Atlético. Em vários momentos invertido. Com Brian e Terence mais próximos. E o Hugo Moura de base. Saindo de um 4-4-2-3-1. Para um 4-1-4-1. Protagonismo muito grande dos pontos. Bola no Vitinho. Bola no Coelho. Bola no Canóbio. O Terence flutuando. Gerando essas vantagens na entrelinha. Enfim. Um Atlético muito forte. Um Atlético com muitos conceitos. Um Atlético que parece ter evoluído muito rápido. A partir da chegada de Fábio Carilli. E como eu falei. A expectativa é que melhore. Cada vez mais. Quero saber o que vocês estão achando das análises. O que vocês estão achando dos vídeos. Vocês gostam de mergulhar assim. Ou vocês gostam mais de um vídeo de opinião. Estou tentando trazer um conteúdo diversificado para vocês. Valeu rapaziada. Tamo junto é nóis. Obrigado pela moral de sempre. Vocês são fodas. E rapaziada do Twitter. Pegue a galera comigo.